Fala especificamente do desenho do circuito, por que você não gosta e por que o Hermantiuque está nos seus pesadelos. Tirando, sei lá, o GP do Bahrein, que eu acho que é um bom circuito, toda a pista dele é igual. Pode ver que é Rocking High, Estados Unidos, eu acho que México foi ele que deu uma reformulada. Deu um tapa. É tudo igual, que é uma reta extremamente gigante, completamente chata, porque tipo, a reta ideal é uma que não seja muito curta, que possibilite uma ultrapassagem, mas que não seja muito longa, porque senão o cara da frente não pode defender, é tipo, literalmente impossível. E Estados Unidos é sim, México é sim. Miami, próprio Miami, tem uma retaça. Miami, Malásia, é tudo igual ao circuito dele. E aí, sei lá, é uma curva de 90 graus e algum lugar do circuito que quebra totalmente o flow da pista, deixa insuportável. É uma pista que não tem normalmente uma grande variação de altura. Eu sou completamente contra o Hermantiuque, ele acabou, ele matou todos os circuitos que existe na Fórmula 1. Você gosta muito da variação de altura, né? Você é um fã. Eu sou um fã. Das montanhas russas na Fórmula 1. Exato. Por isso que SPA é legal, não só por isso, mas isso é um dos grandes fatores.